Lembra que ontem nós aprendemos a desligar o microfone e abrir só quando vamos falar? Então vamos lá, todo mundo agora desligando o microfone. Desliga o microfone todo mundo e eu vou explicar o que nós vamos fazer hoje. Hoje, pessoal, nós vamos fazer juntos essa página 188 e a página 189 de matemática. Por que fazer junto, prof? Porque esse é um conteúdo especial, chama-se análise combinatória. Nós vamos analisar situações, problemas e chegar a resultados juntos. Então, se você ainda não pegou, pegue a sua linda apostila de matemática e abra nas páginas 198 e 189. Bora lá, vou dar um tempinho até ver que está todo mundo com a apostila. Tá bom? Deixa eu entrar aqui para ver quem já está com a apostila. A Isa já está com a apostila, o Ian, a Maria Cecília, a Elô, a Isa, o João. Gabi está com a apostila também? Muito bom. Laura, Laura Brasil está com a apostila? Tamires, Renato, vocês são incríveis. Larissa, você está com a apostila? A Laura Possetti conseguiu entrar? Os Pedros estão com a apostila? Boa, Laura. Estava esperando você entrar aqui, estava preocupada. Deu tudo certo. Oi, Laura, tudo bom? Pessoal, então todo mundo está com a apostila, beleza? Podemos começar. Deixa eu tirar esse quadro aqui. Exercício 1. Fecha o microfone. Fecha o microfone todo mundo por conta do barulho. Beleza? Obrigada. Vocês são top, vocês são maravilhosos. O primeiro exercício é um desafio como todos os outros, por isso nós vamos fazer juntos. Ó, quatro meninos e cinco meninas estão concorrendo aos papéis do Lampião e da Maria Bonita. Eles vão atuar, fazer um teatro na Semana da Cultura Nordestina. Quantas duplas diferentes é possível formar, de modo que todas tenham, né? Um menino e uma menina, óbvio, né? O Lampião e a Maria Bonita. Quem acha que sabe como resolver esse problema? Pode falar. Alguém tem uma ideia de como a gente pode fazer para resolver esse problema? São cinco meninas e... Quatro meninas. Juntar o primeiro menino com as cinco meninas? E depois ir fazendo assim, só que tirando a primeira menina? Boa! Mas por que tirar a primeira menina, se vai ser outro menino? Vamos lá, eu vou abrir o quadro branco aqui, para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter cinco meninos, né? Vamos fazer os meninos aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Gente, olha, eu fiz uma caneta aqui, sensacional, vocês não têm ideia. Ó, então, vamos lá. Nós temos quantos... Quantos meninos que a gente tem mesmo? Vou ter que apagar já. Não tá dando certo isso. Quantos meninos que a gente tem, pessoal? Quatro. 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 Agora entrou. Vou apagar aqui. Quatro meninos. E quantos meninos a gente tem? Cinco. 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 Então, vamos lá. Nós temos aqui um menino... Ó, eu vou fazer assim porque é muito difícil aqui para a profe no computador. Dois meninos... Meninos... Eu já não encontrei isso. Três meninos... Quatro. Quatro meninos. Cada um desses meninos pode formar uma dupla com quantas meninas? Quantas meninas tem? Cinco. Então, ó, aqui pode formar uma, duas, três, quatro, cinco duplas diferentes. Não pode? Porque é esse menino com cada uma das meninas. Vocês não concordam comigo? Sim. Se aqui dá para formar cinco duplas diferentes, quantas duplas vai poder formar aqui? Mais cinco. Mais cinco. E aqui? Mais cinco. E aqui? Mais quanto? Mais cinco. Por quê? Exatamente. Como tem cinco meninas, para cada menino dá para formar cinco duplas diferentes. Sabendo disso, que multiplicação eu posso fazer para resolver esse problema? Quatro vezes cinco. Boa! Muito bem, pessoal. Quatro vezes... Eu não sei escrever direito nessa tela digital. Cinco. Por quê? Porque nós temos quatro meninos e cinco meninas. Isso nos dá um total de quantas possibilidades? Eu já marquei. Vinte. 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 Muito bem. Vou tentar fazer o vinte aqui. Ah! Pronto. Vocês... Podem fazer em casa uma caneta como essa. É só passar papel alumínio em volta e ela escreve no celular, no tablet ou no computador, tá, pessoal? Olha lá. Já descobrimos. Pronto. Você já tem? Fale. Mas como você faz a caneta? Você bota papel alumínio nela? É, eu botei o papel alumínio, tá vendo aqui, ó? E prendi com uma fitinha durex. Aí, o papel alumínio conduz a eletricidade da minha mão até a ponta da caneta. E assim eu consigo escrever no notebook. Com a caneta. Que legal! De uma caneta normal? Uma caneta normal, ó, da prof. A prof colocou o papel alumínio do lado ao contrário. Tá vendo? Agora, bora lá. E agora, se você for lá no class, como fazer? Isso! Eu posso compartilhar o vídeo com vocês. Então, voltando aqui na apostila, né, pessoal? Deixa eu... Colocar aqui. Qual foi a resposta certa que nós poderíamos ter marcado? 20. A letra B. Então, pega lá e marca a sua letra B. Beleza? Todo mundo fez o exercício 1? Sim. Todo mundo entendeu como a gente fez essa análise combinatória? Quatro meninos e cinco meninas? Sim. Alguém precisa que a prof explique novamente? Não. Não. Professor, eu tivemos em duas telas. E eu também. Eu também. Como assim? A gente tá vendo você atrás, né, gente? Eu tô vendo você atrás. Eu tô vendo você atrás de mim. Então, eu não sei o que tá acontecendo, mas... Clique só pra ver a tela que eu estou mostrando do computador. Oi. Não dá pra ver. Vocês não conseguem ver o computador? Eu não consigo, só que a gente não consegue. Eu consigo. Eu consigo. Eu tô vendo que tem as... Será que ainda não é? Agora eu tô vendo. Se você tá no celular, você pode virar pra achar a tela certa. Com o dedo. Quem tá no computador, tá vendo certinho aqui a imagem da apostila? Sim. Tem alguém que tá com o microfone ligado, tem que desligar, porque tá escutando a minha voz duas vezes. Boa. Pessoal, todo mundo tá vendo a apostila, então. É a apostila que vocês têm que ver. Esquece a prof. A prof é o D menos aqui, tá bom? A apostila agora é a mais importante. Ó, agora a gente vai fazer o exercício dois. Se quatro pessoas se encontrarem, quantos apertos de mãos diferentes será possível? Quem sabe como resolver essa atividade? Pensem. Quatro pessoas se encontrando. Eu já sei o resultado. Quanto que você acha que vai dar? Oito, porque daí vai conseguir apertar a mão de cada um, né? Mas, ó... Não sei. Seis quer dizer. Por que seis? Vamos tentar descobrir. Por que que você acha que é seis? Fale. Por causa que se a gente tem quatro pessoas, a gente só não vai conseguir apertar a nossa mão, né? Daí todo mundo vai conseguir apertar a mão de todo mundo. Muito bem. Nós não podemos apertar a nossa própria mão. Se a gente pudesse apertar a nossa mão, era só fazer quatro vezes quatro, que daria pra gente descobrir o resultado. Mas, cada um não vai apertar a mão de quatro pessoas. Cada um vai apertar a mão de quantas pessoas? Três. Três. Cada pessoa vai apertar a mão de três pessoas. Combinado? Então, esse aqui vai apertar a mão de um... Opa! Um, dois, três. Tá certo? Ele... Foi os três apertos de mãos, né? Possíveis. Ele apertou desse, desse e desse. Esse aqui vai apertar a mão de quem? Dos dois... Outros. É, porque ele já apertou a mão do primeiro. A gente já contou esse aperto de mão. Então, ele... Além do primeiro, que a gente já contou, ele vai apertar a mão dos outros dois. E esse aqui? A gente já contou que ele vai apertar a mão desse e desse. Ele vai apertar a mão do último. E esse aqui, ó... Já foi contado com o primeiro. Não vai apertar nenhum. Na verdade, ele apertou dos outros três. Só que a gente já contou. Entendeu? A gente já contou esse primeiro. Eu faço a gente nessa, lógico. Isso. A gente já contou esse primeiro apertando essa, essa e essa mão. Então, ele apertou a mão de todo mundo. Aí, a gente contou o segundo, que já apertou a do primeiro, que também vai apertar, opa, dos outros dois. Então, por isso são dois apertos de mão. Aqui no terceiro, a gente já contou ele apertando do primeiro, do segundo, e agora ele vai apertar a mão do último. Ele só não precisa apertar a mão dele. E o último já apertou a mão do terceiro, do segundo e do primeiro. Então, na verdade, não é que o último não vai apertar a mão de ninguém. Ele apertou a mão dos três. Acontece que a gente já contou isso. Nós já calculamos os apertos de mão dele. Por isso, nós descobrimos, fazendo essa lógica, que foram quantos apertos de mãos ao todo? Seis. Seis. Muito bem. Então, voltando para a apostila, vou apagar o quadro aqui. Voltando para a apostila, qual é a alternativa que nós temos que marcar nos dois? Letra C. Por quê? Porque a letra C... Ei, eu não peguei o quadro. Deixa eu pegar a caneta. A letra... É, a profecia que é essa caneta. A letra C, ela representa a quantidade certa de apertos de mãos. Alguém precisa que eu explique de volta isso? Não. Alguém ficou com dúvida? Não. Esse conteúdo não é fácil. Sabia que eu só entendi isso depois que eu virei professora? Quando eu era criança, igual vocês, eu não conseguia entender. Eu nunca acertava. Porque eu achava muito difícil. Então, se você está achando muito difícil, fique tranquilo. Você vai estudar isso de volta no que vem. De volta no sexto ano, no sétimo. Microfone, fecha o mic. Tem um barulho muito alto. Eu estou escutando a minha voz depois de mim. Pronto, pessoal. Todo mundo fechou o mic? Só abre quando vai falar. Terminou de falar? Fecha, beleza? Fale. E eu estou te vendo em duas telas de novo. Mas você está vendo o livro, a apostila? Sim. Eu estou. Então, clica só na apostila. Só me vê na apostila, tá bom? É porque você vai me ver do lado da apostila, porque eu pinei minha tela. E você vai me ver se você clicar só na minha tela também. Gente, tem como aumentar a tela. Isso, mas fique vendo só a apostila. Vocês querem que eu amente a apostila? Ou não precisa? Sra, não precisa. Você não consegue enxergar? Eu vou aumentar, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Oi. Eu acho que quando eu vi, você está gravando em cima. Você está gravando um som. Tem duas de você. Tem duas de mim. Então, fica tranquilo, tá? Fica olhando só a tela que tem a apostila. A prof não sabe porque vocês estão vendo. E o que você está bem na frente? Tá. Deixa a prof ver aqui. Como resolver isso. O que que está na frente de vocês? A minha imagem? E agora? Agora ela virou um quadrado preto. Agora ela virou uma tela preta. Sabe por que que a minha tela... Sabe por que que a minha tela está na frente? Porque quando eu falo, ela aparece. Deixa eu ver aqui. Quando eu falo, ela não aparece. É por conta da forma como vocês estão vendo. Vocês estão no speaker view. Toda vez que alguém fala, aparece na tela. Vocês têm que tirar do speaker view. Vocês têm que ficar... O que você está falando de mim? É uma outra voz. Tá. Deixa a prof ver como resolver isso aqui. Eu nem sei quem é speaker view. Oi. Desculpa o que tira, prof. O prof vai tentar entrar para mostrar para vocês. Está gravado. Calma. Calma. O prof está tentando ajudar vocês aqui. Não, não vou instalar o zoom no seu celular. Eu vou estudar pelo computador. Tá. Pessoal, como que está a imagem? Vocês ainda estão me vendo na frente da apostila? Não, eu não estou vendo, não. Eu também não. Tá bom. Então, vocês vão. Eu estou vendo todo mundo. Não todo mundo, mas... Estou vendo você. Vocês têm que clicar na tela que está só a apostila e não deixar sair dela. Sim. Eu estou lá. E todo mundo tem que desligar o microfone para não travar. Combinado? Combinado. Pessoal, é assim. A minha imagem só vai aparecer na frente de vocês se vocês selecionarem o modo de visualização speaker view, que é quando a pessoa fala, ela aparece. Eu não consigo mudar isso no celular de vocês. Tá bom? Mas, se vocês tiverem esse problema, constantemente avisem que a prof vai tentar ajudar vocês a mudarem. Tá bem? Vamos continuar. Agora a gente vai fazer o 3. Eu aumentei para vocês terem uma boa visualização. Um cliente de uma loja pagou R$ 127,00 por uma compra usando três notas de R$ 50,00. Vamos marcar a opção em que todas as possibilidades de troco estão corretas, utilizando sempre uma nota de R$ 10,00. Então, quanto... Eu vou abrir aqui o quadro. Todo mundo está vendo o quadro agora? Vocês estão vendo o quadro? Quanto que ele gastou? Fale pra mim. Quanto? R$ 127,00. R$ 127,00. E quanto que ele pagou? R$ 103,00 notas de R$ 50,00. R$ 3,00 notas de R$ 50,00 dá quantos reais? R$ 50,00. R$ 50,00. Mas como que eu faço uma compra e descobri o troco? Não, mas decidam-se. É R$ 150,00 ou é R$ 200,00? Não, é R$ 150,00. R$ 150,00. Eu falei errado. R$ 150,00. Menos R$ 150,00. É, R$ 150,00. Ah, então tá. R$ 150,00. Fala. Você está me vendo? Não, eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo o quadro. Não. Agora. Agora eu estou vendo o quadro. Você está vendo o quadro? Não. Então, você está no computador ou no celular? No computador. No computador? Você precisa clicar... Deixa eu ver como que você faz. É que como eu estou dando aula, eu não consigo entrar lá para te mostrar. Você precisa colocar... Tirar do speaker view. E colocar em outra forma de visualização. Agora, você está vendo o quadro? Assim? Eu não consigo ver, meu amor. Você está vendo o quadro da prof agora? Estou. Tá, então eu vou manter assim. Fique vendo o quadro. Não saia daí, tá bom? Vou fechar a minha imagem para vocês não terem problemas. Tá. Nós sabemos que ele gastou R$ 127,00. E ele pagou três notas de R$ 50,00, que dá R$ 150,00, beleza? A gente tem que fazer R$ 127,00 menos R$ 150,00. Como que nós vamos tirar R$ 127,00 de... Aqui, ó. R$ 150,00 de R$ 127,00. Você falou isso aqui, ó. Temos que fazer R$ 127,00 menos R$ 150,00. Pode fazer uma conta de menos assim? Que o número maior fique embaixo do menor? Não. Não, não. Por que que não pode? Senão a conta dá errado. Senão a conta dá... Vai dar errado, não vai? Então, o que a gente vai fazer? Aonde que a gente vai pôr o R$ 150,00? Em cima. Em cima. Por quê, ó? Eu quero mostrar que eu tenho... Boa. Eu tenho R$ 150,00. Fechem os microfones. Quando não estiverem falando. Eu tenho R$ 150,00. E eu vou tirar do meu R$ 150,00 o R$ 127,00 que eu gastei. O que vai sobrar vai ser o meu troco. Não é verdade? Agora, me digam uma coisa. Como que a gente vai fazer essa conta? Porque, ó. Zero menos sete não dá. Como que eu vou tirar sete de zero? Eu vou tirar o cinco. Vai ter que emprestar o cinco. Eu vou trocar de cor aqui para facilitar. Então, eu vou cortar esse cinco aqui. Cinco dezenas. Vou dar uma dezena aqui para o zero que não tem nada. E o cinco agora vai ficar quatro dezenas. Beleza? Agora dá. Dá agora para fazer dez menos sete? Sim. Você sabe por que agora esse zero virou um dez? Porque a gente pegou uma dezena e deu para ele. E uma dezena é dez. Entenderam? Agora dez menos sete. Quanto é? Três. 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 Agora, o que a gente faz? Acabou a conta? Não. Não. A gente faz quatro menos dois. Que é dois. Que é dois. É muito fácil, né? Não tem nenhuma dificuldade. É. E agora? Um menos um. Como é que fica? Zero. 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 Pessoal, quando fica um zero aqui, é a mesma coisa que não tivesse. Esse número. Ó, ó, microfone, pessoal. Tem que fechar. Calma, eu vou fechar. Vou fechar o microfone. Peraí, peraí, peraí. Eu não consigo identificar. Eu tenho que fechar, desculpa, tá, pessoal? Porque tem um barulho. Vocês não ouvem, mas a profe ouve. Ficou vinte e três. Então, nós sabemos que eu tinha cento e cinquenta reais, né? Gastei cento e vinte e sete e o meu troco é vinte e três. Voltando para a apostila. Eu tenho que marcar a opção que tem todas essas possibilidades de troco, vinte e três reais, e em todas elas tem uma notinha de dez. Aqui, a gente pode marcar a opção A? Pode ou não? Não. Porque aqui é vinte e três, mas não tem uma nota de dez. Aqui é vinte e três e não tem uma nota de dez. Então, eu só posso marcar se for vinte e três em todos e tiver nota de dez em todos. Aqui, eu posso marcar? Pode. Posso se for vinte e três em todos. Então, eu vou conferir, ó. Dez mais cinco mais cinco é vinte, mais três, vinte e três. Dez mais dois é doze, ó. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, zezo, oito, dezenove, vinte e vinte e vinte e vinte e dois e vinte e três. Deu certo. Aqui, 10 mais 5 é 15. Pessoal, mantenha o mic fechado. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A opção B é 23 em todos e em todos tem uma nota de 10. Podemos marcar? Sim. Sim. Agora, a C não poderia porque não tem nota de 10 aqui. E a letra D não poderia porque não tem nota de 10. Pessoal, essa atividade não precisava nem ter feito conta. Se você fosse bom de interpretação textual, você já ia saber. Eu só posso marcar a resposta em que todas as opções têm uma nota de 10. 10. A letra B. A letra B. Não precisava ter feito conta. Vocês perceberam que matemática, ela está muito ligada com língua portuguesa? E às vezes a gente é bom em matemática e a gente erra. Porque não entende o que está escrito? Sim. Pessoal, o Daniel está conseguindo escutar agora, prof? Sim. Tá. Foi a sua mamãe que mandou a mensagem aqui, né? Que não estava conseguindo ver, só escutar. Né? No Zoom. Agora está tudo certo? Tá. Beleza. Tá. Então, tá certo, pessoal. Todo mundo marcou a letra B? Sim. Sim. Beleza. Então, nós vamos continuar no 4. O 4, ele tem a mesma lógica dos apertos de mão. A professora deu quatro cores de tinta e pediu para as crianças pintarem o mapa com apenas duas. Eles podem escolher duas cores para pintar. Tá vendo aqui, ó? Os alunos têm que escolher só duas, mas eles têm quatro opções. Vamos escrever todas as possibilidades que eles têm. Quais seriam essas? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso quadro e nós vamos escrever as possibilidades. Só, deixa eu recortar um pouquinho. É que o Zoom fica na minha frente. Eu vou recortar aqui um pedaço para a gente conseguir fazer. Calma aí. Eu vou selecionar esse pedacinho aqui para a gente olhar. Ó, eu peguei aqui o quadrinho, tá vendo? Sim. Eu vou deixar aqui. Vocês estão vendo as tintas? Sim. Sim. Bem. Sim. Deixa eu abrir minha... Eu vou pegar aqui, eu quero pegar a... Ah, e sabe o que acontece? A paleta está aí embaixo, porque eu não estou achando ela. Pronto, consegui. Vamos escrever todas as possibilidades, tá, pessoal? A prof está abrindo aqui o quadro para a gente digitar. Qual é a primeira possibilidade que vocês veem? Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Azul e verde. Muito grande. Deixa eu diminuir aqui. Vamos na ordem, tá? Vermelho e amarelo. Não, a gente se confunde. Depois de vermelho e amarelo, quem a gente tem? Vermelho e quem? Vermelho e azul. Vamos seguir a sequência. Vermelho e azul. Vamos seguir a sequência, porque senão a gente vai se confundir. Vamos fazer o vermelho. Vermelho e verde. Vermelho com todo mundo. Vermelho e verde. Vermelho e verde. Agora já foi o vermelho com todo mundo. Agora o amarelo pode ir com quem? Amarelo, amarelo com vermelho. Mas amarelo e vermelho já foi aqui, ó. Vermelho e amarelo. Amarelo e azul. Amarelo e azul. Amarelo e azul. Amarelo e verde. Amarelo e verde. Amarelo e verde. É. E agora, quem que falta? Falta o azul. Ele já foi... Amarelo e azul. Azul com vermelho. Azul com vermelho. Azul e vermelho. Mas já foi o azul com o vermelho aqui em cima, ó. Azul e amarelo. Azul e amarelo. Já foi aqui, ó. Amarelo e azul. Azul e verde. Azul e verde. O verde já foi com todo mundo, já? Foi com vermelho. Foi com amarelo e foi com azul. Vocês viram que a gente usou a mesma lógica dos apertos de mão? Pra fazer essas combinações? Eu vou dar três minutinhos pra vocês escreverem isso lá na letra A do exercício 4. Desliguem os microfones, tá bom? Desliguem os microfones. Não, não precisa. É que vocês aí não tem barulho na casa, mas o barulho da prof falando às vezes aparece no áudio de vocês. Eu falo aqui, aí sai no teu áudio, daí do teu áudio vai pra todo mundo de volta. Por isso que é importante deixar os microfones desligados. Mesmo que tenha silêncio na sua casa. Ligado, prof? Desligados. Só liga quando vai falar. Tá bom. Conseguiram, pessoal? Toma aí, Prux. Vamos, vamos, vamos. Espera só um pouquinho, Prux. Tô esperando, tô bem calminha. Fiquem tranquilos. Tô esperando, tá bom. Tô esperando. Tô esperando. Fiquem Μ, tá boa. Tô esperando, bêê! Tô esperando. Tô... Tô... Tô lại pra ó... Tô... 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 Pronto Pronto, todo mundo já conseguiu terminar de escrever? Calma aí, professor Tá bom, tá bom, tô calma, tô esperando Tô esperando Vamos esperar mais um minutinho Já terminei, professor Boa Pronto Pronto, todo mundo Não Tá bom, espera mais um pouquinho Rafa, você tá conseguindo escutar? Pronto Profe, eu tô mais terminando Boa Pronto, prof Tá bem, pessoal Olha só Então a gente vai passar pra próxima Vamos pegar o livro aqui Quantas combinações nós encontramos? Olha lá, vamos voltar aqui no nosso quadro branco Seis Seis, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá bom? Pode escrever Seis combinações Ou seis possibilidades Você só põe o número seis e copia a palavra que tá em cima Ou seis combinações Ou seis possibilidades Tá bom? E põe ponto final Microfones pessoais Pessoais Pessoal Você pode voltar lá, por favor, um pouquinho? Posso, claro, claro Professor Eu também escrevi algo Tipo Caso, não, que eu não entendi Falo Quantas combinações nós achamos? Seis combinações Seis Seis Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Essa é a resposta da B Seis combinações Ou você pode escrever também seis possibilidades Barulho, pessoal É que a gente tava esperando a coleguinha Profe, eu não vou liberar ainda meu microfone Que meus cachorros tão latinos Não tem problema, amor Você libera só quando você for falar Tá bom? Agora, olha só Vamos voltar aqui na apostila Nós temos Nós já respondemos a A e a B O número cinco Qual é o menor número que nós podemos escrever com quatro algarismos sem repeti-los? Desses números aqui Qual vocês acham que é o menor Que a gente escreveu? Sete e vinte e três Sete e vinte e três Ih, era uma pegadinha Sabe por quê, pessoal? Que era uma pegadinha? Ou sinto e vinte e quatro Uma pegadinha bem fácil Porque sinto e vinte e três O zero não conta E daí vai sinto e vinte e três E não vai encontrar algarismos daí Exatamente, pessoal Sinto e vinte e três É, os cento e vinte e três Só tem três algarismos Tá bom? Por isso não é o menor número de quatro algarismos O menor número de quatro algarismos é mil e vinte e três Por quê? Porque ele é menor do que mil duzentos e três E é menor do que mil duzentos e trinta e quatro Ou seja, foi colocado o menor possível Sempre na casa da maior ordem Aqui eles colocaram do menor para o maior E porque era o zero Deu errado, né? Porque daí ficou contando só três algarismos Mas aqui eles inverteram Colocaram o um primeiro para dar certo Aí do menor para o maior E ficou o menor número Todo mundo conseguiu marcar? Todo mundo entendeu? Sim Sim Alguém precisa continuar aqui de volta? Não Não Então tá bom Então fechem o microfone que nós vamos para o próximo Eu vou apagar aqui, tá? O número seis é Deixa eu pegar aqui o cursor Para abrir esse cadeado Nós temos que combinar dois números Sendo um de cada rodana giratória Tá vendo aqui, ó? Combina esse com esse Esse com esse Esse com esse Tá certo? E ele tem quatro números em cima e quatro embaixo Não dá para ver porque está meio viradinho, tá? Mas são quatro números em cima E quatro números embaixo Em cima tem o número Um, três, cinco e sete E embaixo o número zero, dois, quatro e seis A pergunta é Quantas possibilidades existem De combinar dois números Para formar o segredo do cadeado? Quem tem uma ideia para resolver esse exercício? Pode falar Pode falar Ô prof A gente combinar os dois números para descobrir qual que ele dá? É É Prof, eu percebi duas coisas nos cadeados O que que você percebeu? Eu percebi que, olha O sete está embaixo do seis, né? Aham O cinco está embaixo do quatro Três E o dois E o dois Mas E também eu percebi Que embaixo são só números fardos Em cima são números ímpares Ah, boa Boa percepção Mas a questão é o seguinte Eu tenho quatro possibilidades em cima E quatro possibilidades embaixo Como eu descubro o total de possibilidades? Será que eu vou ter que fazer um esquema de desenhar O número um com o zero, dois, quatro, seis? Dezesseis, prof Dezesseis Quem falou? O Pedro? Eu Laura Ah, Laura Por que que é dezesseis, Laura? Você sabe explicar? Eu sei Sabe por quê? Porque Eu Sabe esses números aqui? Sete Três Mais dois Cinco Mais quatro E sete Mais seis Vai dar dezesseis Por que que vai dar dezesseis? Porque sete Mais seis Cinco Mais quatro Três Mais dois É dezesseis? Se somar tudo vai dar? Mas só que Nós estamos falando de combinação Pessoal Na combinação Nunca é uma questão de soma É sempre uma questão de possibilidades Na verdade O computador da prof Travou, tá pessoal? Acontece às vezes na aula do Zoom Porque fica muito pesado A prof não consegue mais mexer Mas eu a gente vai Eu vou explicar pra vocês do mesmo jeito, tá? Olha só É Nós temos quatro possibilidades em cima E quatro possibilidades embaixo Quando eu posso combinar qualquer número de cima Com qualquer número de baixo Não tem problema É repetir Não tem problema É Tanto faz se for sete, seis Ou se for seis e sete É só fazer uma multiplicação No caso aqui É dezesseis Sim, a resposta Por quê? Se eu tenho quatro possibilidades em cima E quatro embaixo Quatro vezes quatro Dá dezesseis Entenderam? Conseguiram entender certinho? Sim Eu consegui destravar o computador aqui Então, olha só Eu vou Mais ou menos Eu vou explicar isso de volta pra vocês, tá? Olha só Deixa eu limpar aqui Eu tenho Vou abrir aqui o Quais eram os números que estavam em cima, pessoal? Falem pra prof Um, três, cinco e sete Um, três, cinco e sete Não, é zero Zero, três, cinco Em cima Em cima Um, três, cinco e sete E embaixo Zero, dois, quatro, seis Zero, dois, quatro, seis Então é o seguinte Não, é seis, prof Não, é cinco No de baixo Ah, beleza, beleza Seis É o seguinte, meus amores Em cima Esses números poderiam estar em qualquer ordem E embaixo também Olha por que que dá Dezesseis possibilidades Porque esse número um Pode combinar com qualquer um desses Ó, eu vou pegar o lápis aqui Vou mostrar pra você A caneta Ó, o um pode combinar aqui, ó Com o zero Pode combinar com o dois Pode combinar com o quatro E o um também pode combinar com o seis Quantas possibilidades foi, ó Um, dois, três, quatro Então eu tive quatro possibilidades aqui pro um Não foi? Não foi? A mesma coisa vai acontecer com o três, ó Vamos trocar a cor aqui, ó O três pode combinar com o zero O três pode combinar com o dois O três pode combinar com o quatro E o três pode combinar com o seis Quantas possibilidades o três teve de combinação? Quatro Quatro E agora vamos ver as possibilidades do cinco, ó O cinco pode combinar com o zero O cinco pode combinar com o dois Ele pode combinar com o quatro E ele pode combinar com o seis Quantas possibilidades o cinco teve? Quatro E por último, vamos lá no 7. O 7 pode combinar com o 0, o 7 pode combinar com o 2, o 7 pode combinar com o 4 e o 7 pode combinar com o 6. Quantas possibilidades? Mais 4. 4. 8 mais 8 é 16. Exatamente. 4 mais 4 mais 4 mais 4 é 16. Ou, de uma forma mais simples, eu tenho 4 possibilidades em cima, 4 possibilidades embaixo. Entendeu? Eu posso fazer assim, ó. 4 vezes 4 que dá 16. Fala, meu amor. Aparecendo sua imagem de novo. É porque o modo de vocês está no speaker view. Vocês têm que deixar no modo que não é o speaker view. Mas no meu não aparece ninguém. Como é que a gente faz isso? Então, você está no celular ou no computador? Eu estou no celular. No celular, você só precisa virar a tela e clicar para ficar aparecendo a tela do computador. Com o dedinho. Você passa o dedinho em cima e seleciona a tela do computador. Eu já estou na tela do computador. Mas eu fico aparecendo na frente? Não, não, não. Então, eu não apareço para todo mundo. Como eu não apareço para todo mundo, eu sei que não é aqui no meu computador. É aí para vocês. Então, quando vocês começarem... Aí, eu consegui. Deu certo, viu? Deu certo. Tem coisa que a prof consegue arrumar por aqui. E tem coisa que, como é individual, vocês têm que arrumar aí no celular ou no computador de vocês. Pessoal, possibilidades é um conteúdo... Eu vou abrir aqui a minha imagem. Vocês vão ver só a minha imagem agora. Aqui do ladinho. Possibilidades, combinações. É um conteúdo que vocês vão aprender mais vezes, tá bom? Não fiquem preocupados. Tem que fechar o microfone. Tem, ainda tem microfone aberto. Maria, fecha o microfone. Calma, a prof está fechando aqui os microfones para vocês. Tá, pessoal. Eu fechei para poder falar. Possibilidades e combinações é um conteúdo que vocês vão ver muitas vezes ainda. Por quê? Porque ele precisa de um raciocínio lógico abstrato. E no quarto ano, vocês estão desenvolvendo esse raciocínio. O cérebro de vocês está aprendendo a pensar dessa forma. Essa forma de hipóteses, de possibilidades. Por isso que é normal que alguns já consigam saber responder rápido. E outros ainda não entendam. Por isso que vocês vão continuar estudando isso muitas vezes. E quando a gente voltar para a escola, a gente vai retomar esse conteúdo. Fiquem tranquilos. Tá bom? Esse é o conteúdo que vocês precisam conhecer no quarto ano. E não consolidar. Por isso a gente fez juntos hoje. Nós vamos fazer vários exercícios assim ao longo do ano. Para vocês irem aprendendo. Mas não se preocupem que até o final da escolarização, vocês vão ter desenvolvido essa habilidade de análise combinatória. Vocês vão estudar muitas vezes isso, tá bom? Agora, o que é muito importante você entender agora? No quarto ano. Você saber fazer a soma, a adição sem errar, a subtração sem errar. Aprender multiplicação e divisão. Ano que vem você vai aprender multiplicação e divisão de volta no quinto ano. Mas você já vai ter uma base boa que você começou no terceiro e desenvolveu no quarto. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O chat. Tranquilo. Olha só. Nós vamos encerrar essa aula. Antes de terminar, eu quero saber se algum de vocês ficou com alguma dúvida desses exercícios que nós fizemos. Não. Pode falar. Não. Não. Eu já acompanhei tudo. Não. Boa. Agora. Espera não. Ah, você tá vendo? Então, eu já tive uma dúvida que eu não sou. Pois é, mas aqui eu não sou. Agora, olha só. Olha só. Fecha o microfone de volta. Eu tô muito nervosa, sim, porque... Deixa eu... Pronto. Olha só. Eu tô fechando de todo mundo. Tá bom, pessoal? Porque como o barulho é muito grande, a profe, às vezes, demora pra saber de onde tá vindo. Eu vou falar a última coisa. Na apostila de vocês... Estão vendo? A apostila aqui da Imar na tela. Beleza. Na apostila de vocês tem esse quadrinho. E, então, respeitei meus colegas, ouvindo suas ideias com atenção. Todos vocês estão de parabéns. Todos vocês souberam respeitar e ouvir os colegas. Então, vocês podem pintar a estrelinha verde, porque vermelho é quando não conseguiu. Amarelo é mais ou menos e verde é quando conseguiu. Então, podem pintar a estrelinha verde. Fale, meu amor. Mas, pode pintar ou só marcar um X? Pode marcar um X. Nossa aula já terminou. Ela acabaria há 10 horas. Eu preciso encerrar ela pra poder renderizar o vídeo. Porque eu preciso renderizar esse vídeo antes de começar a aula de tirar dúvidas, tá bom? Senão eu começo atrasada. Então, eu vou desligar. Se você tiver alguma dúvida de qualquer matéria, português, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, você pode entrar na aula de tirar dúvidas pra tirar a dúvida. Mas como que entra, prof? Eu vou pôr o link lá no grupo. É igual essa, tá bom? Eu sei. Ó. Tchau. Se você não tiver dúvida, você pode continuar fazendo a sua trilha normalmente. E a prof vai ficar lá. Se você quiser entrar depois, pode entrar depois também. Eu vou ficar lá, do horário que eu lançar o link, mais 40 minutos, tá bom, pessoal? Eu preciso fechar. Eu vou dar tchau pra vocês, porque a gente passou 5 minutos do horário. Senão eu não vou conseguir entrar na outra aula, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Se você tiver alguma dúvida, entra lá, que a prof vai te ajudar. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.